A mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei mais, ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. A mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei mais, ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a Sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga, eterna é a Sua misericórdia. A mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei mais, ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. A casa de Arão, agora o diga, eterna é a Sua misericórdia. E os que temem o Senhor, agora o diga, eterna é a Sua misericórdia. A mão direita do Senhor, agora o diga, eterna é a Sua misericórdia. A mão direita do Senhor, agora o diga, eterna é a Sua misericórdia. O Senhor, agora o diga, eterna é a Sua misericórdia. A mão direita do Senhor, agora o diga, eterna é a Sua misericórdia. A mão direita do Senhor me levantou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei mais, ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor.